quem nunca fez isso aí ó o brinquedo qual era o seu preferido boneca quando estragava sua boneca brigava assim mesmo você já teve aquele brinquedo assim que se adorava e que estragou já e aí que você fez com ele eu ganhei fora não pode arrumar naquele tempo normal não e hoje se tivesse um local esse lugar esse lugar existe esse aí por exemplo é um cirurgião de brinquedos nós chegamos aqui no balcão do pronto-socorro dos brinquedos ali tá o plantão médico ó o clínico geral é marcelo henrique chega mais perto aqui o gerinho o psicólogo é o fernandos tem dois cirurgiões ó o lucas o maurício e tem até pediatra que a marli cardoso é uma brincadeira séria que existe aqui nessa loja bastante tempo e ajuda as crianças a continuarem brincando e sonhando quem é que nunca teve um brinquedinho daqueles do qual você não consegue desagarrar dormir com ele levar para lá e para cá e quebra a perninha sai a roda qual o problema qual o problema aqui eles dão solução para isso e para muito mais ainda bem né aqui trabalham três doutores o marcelo clínico geral do meio o cirurgião lucas da direita eo psicólogo fernando um mundo feito de rodinhas circuitos pedacinhos preciosos de brinquedos pedacinhos da infância esses são os brinquedos que chegaram nos últimos sete dias para arrumar no momento dos 20 objetos que chegam 12 são brinquedos pequenos mas tem ó patinete tem carrinho elétrico e aí agora vocês vão ver que tem psicólogo e conversa com brinquedo que tá doente machucado é assim olha ali gente conversando com o bichinho com o dinossauro que machucou a boca ele conversa com o bicho o bicho nervoso na hora de arrumar é o psicólogo doutor fernando isso psicólogo escola dos brinquedos você conversa com ele verso procuro manter eles sempre calmo né porque às vezes é um procedimento meio complicado mas de qualquer forma estamos preparados para poder solucionar o problema dele independente qual problema seja leva a sério mesmo sério leva a sério que é como se fosse um parente um amigo né então a gente procura ajudar da melhor forma possível essa boneca aqui é ela é da estrela ela é de um cliente chamada lazara que é uma senhorinha já deve ter uns 65 anos mais ou menos certamente era quando ela era criança né não é fácil para arrumar parece ou não aparece bastante bastante principalmente esses produtos mais antigos né e o dinossauro t-rex como deve tá em olha ali gente na mesa de cirurgia agora é um procedimento bem complicado arrumando a boquinha do t-rex ae doeu nada tá vendo batidas tombos aqui tem remédio em média 50 reais o brinquedo às vezes fica internado todo embaladinho limpo até que o dono venha buscá-lo e aqui a gente volta no tempo vou dar uma voltinha nesse aí ó beleza né beleza mas o roupa olha o tombo machuquei não se machucasse tinha conserto também ok agora você viu que tem médico que fala com brinquedo que arruma calma você vai ficar bem tá pode ficar calma não é exagero pensar que até o mundo pode ter conserto